Bom, nós saímos na noite de Campo Grande, junto com o amigo Gui, o amigo Humberto, a Combi, nosso amigo Marcelo e a Andréia, eu e a Nayara aqui, estávamos falando sobre começo de história com Kombi, né? E o Marcelo vai contar pra nós, resumidamente, como ele chegou na Kombi, que é essa Kombi vermelhinha que eu vou mostrar as imagens pra vocês, enquanto o Marcelo conta a história dela, que é a Mafalda, né? Eu já filmei sua Kombi e ela vai estar passando as imagens enquanto você conta a história. Vamos lá, Marcelo, como é que foi? Você ou a Andréia começou com a história da Kombi? Essa história da Kombi, na verdade, como a gente gosta de todo ano viajar, né? Viajava de avião, viajava de carro próprio, etc. Aham, legal. Mas aí veio um sonho, né? Um projeto de ter um motorhome, mas era pro futuro, quando estivesse mais velho, aposentado, filho estudado, aquela coisa toda. Então a gente começou a ver o seguinte, aposentadoria, hoje, né? A gente vê que está difícil chegar na aposentadoria. E a gente também tem um negócio que a gente... Primeiro que a gente é evangélico, né? E depois eu creio que o dia de amanhã pertence a Deus. Certo, com certeza. Então o que acontece? Tínhamos uma moto que era grande, de viagem, que estava parada, praticamente. E aí resolvemos então vender a moto e realizar um projeto de um sonho futuro, né? E que, na verdade, a moto andava só eu e a Andréia, minha esposa. E o motorhome ia envolver toda a família na viagem, ia ser muito mais agradável, todo mundo junto, os filhos juntos, né? É, é, é. E aí com esse negócio de um dia de amanhã pertence a Deus e aposentadoria, também só Deus sabe quando, ou se ia acontecer um dia. Verdade. A esperança é a única que morre. E aí vendemos a moto e realizamos esse sonho que era para o futuro e que acabou virando realidade há um ano e meio atrás, né? E que tem sido muito agradável as nossas viagens de Kombi. Já fizemos viagem aí pelo sul inteiro, para São Paulo e na região que a gente mora, que é Mato Grosso, né? E tem sido uma experiência maravilhosa, né? E única, envolver a família nas nossas viagens aventureiras, que tem sido muito legal para a nossa família. Como hoje no encontro aqui, primeiro encontro do Kombi Clube Mato Grosso do Sul, que a gente conheceu pessoas maravilhosas, né? Aham. E que foi muito gratificante esse encontro aqui. Vocês já tinham participado de outros encontros ou não? Não. Esse é o primeiro? Não. Aí vamos falar de encontro então, né? Aham. A minha esposa e eu sempre quisemos ir no encontro de Kombi, onde tivesse só Kombi. Só Kombi. Mas como a gente mora no Mato Grosso, o encontro que a gente via sempre é São Paulo, Santa Catarina, muito distante. A cidade que vocês são lá? Jaceara, Mato Grosso. Jaceara. E através do seu chamado lá do evento, que eu faço parte do clube também, Amigos da Kombi Sul. Sim. Foi lá que eu vi a chamada desse encontro. E para nós é um privilégio, estar com vocês aqui hoje. Muito mais para nós que podemos vir em um lugar muito mais próximo de casa, num encontro só de Kombi Sul. Verdade. E foi maravilhoso. E agradeço a todos, porque foi muito bom. É. Queremos participar de outros. Agora eu estou sabendo que a Andréia, vou filmar a Andréia um pouquinho agora, que a Andréia que é a olheira dos canais. Como é que é a Andréia esse negócio? Como é que você descobriu os canais do YouTube? Fala para nós aí. Pesquisando o nome. Pesquisando modelos de Kombi, né? A gente faz fazer de como fazer os móveis dentro. E a gente foi assim que eu comecei a seguir as novelas. Aí foi descobrindo um doido, dois doidos, três doidos. Aí descobriu todo mundo. E aí ela acabou me usando, né? Que era ela. Acompanho os canais e ia passando as ideias. Amor, olha aqui, tá legal, vamos fazer sim, vamos mudar aqui. E acabou saindo Mafalda. Aí. E eu vou estar, já mostrei aqui algumas imagens da Mafalda para o pessoal. E agora o pessoal está conhecendo o casal Marcelo e Andréia. Os novos aventureiros do pedaço do Mato Grosso. Que está aí junto com a gente no Mato Grosso do Sul hoje. Tamo junto e misturado. E para nós é um prazer estar conhecendo vocês aqui. E nessa roda de amigo aqui, com o pessoal, grande Gui, com o Humberto e a Com, a Nayara e eu. Mas com um prazer imenso conhecer vocês e a história de vocês. E a gente espera encontrar vocês em novos encontros aí. Com certeza, esse foi o primeiro de muitos ainda. Com certeza. As imagens do drone também é dele. Sim, as imagens do evento aqui do drone. Vai passar aí no vídeo é dele. As imagens são do Marcelo. E um prazer, viu? Obrigado, obrigado. Até mais. Prazer é todo nosso. E o que eu digo? Nós temos que ser, não só amigos, família. Família. Família Combeiros. É isso aí. Grande prazer, viu? Já somos.